Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Gislene e você está no canal Minisítio no Terreno 10x28. Pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão chegando aqui no canal. A todos os meus seguidores que estão aqui nos acompanhando essa nossa trajetória, essa nossa transformação do nosso terreno em um minisítio. Agradecer de coração a vocês que sempre acompanham todos os vídeos, pelo carinho, pelo apoio, por cada mensagem que vocês nos encaminham. E também, aqueles novatos que estão chegando por aqui, já peço logo no início do vídeo, pra você já deixar o seu joinha, pra você já fazer a sua inscrição no nosso canal, se esse for o tipo de conteúdo que você goste aqui na plataforma, porque a gente mostra o passo a passo da evolução do nosso terreno em um minisítio. É tudo muito simples, devagar, conforme as nossas possibilidades. E bora lá pra mais um vídeo aqui no canal. Olha aqui, pessoal, começando a tirar esse tampão aqui, essas madeiras aqui, ó, pra começar a cortar, pra instalar a nossa segunda janela. Graças a Deus. Já temos uma ali, que tá chumbada, falta o acabamento. E logo mais, vamos ter a próxima janela. Então, aqui, ó, o Gilson riscou toda a parede, onde vai precisar cortar. Tirou o nível. Aí, agora, ele vai vir com a lixadeira, pra fazer o recorte. Depois dele, vai vir com o martelete, e quebrar todo esse quadrado aí, pra esse vão ficar igualzinho àquele vão. E vamos ter janela. Preparando aqui a lixadeira, pra começar os trabalhos. Olha a poeira, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas começou a subir o poeirão. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, e após usar, riscar aqui a parede, agora, vai ser a vez do martelete, pra destruir aquele quadrado. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau. E após recortar o vão, agora vamos posicionar a janela no lugar. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o gel suprovidenciando a massa aqui Pra gente chumbar a janela Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora já podemos desmontar Essa bancada improvisada Que utilizamos aqui Pra restauração das janelas Graças a Deus Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu não aguento mais limpar essas madeiras Meu Deus E eu não aguento mais limpar essas madeiras E eu não aguento mais limpar a janela Com o pessoal do canal Joarês Esposo da nossa amiga Cida Marcelo Do rancho do rancho do rancho do sol Já tá fazendo amizade aí o Gilson também E aí Aqui, pessoal, ficou a nossa janela, segunda janela instalada com sucesso. Chumbada, né? Graças a Deus. Tá com aquela madeirinha ali, mas é porque como foi chumbada hoje, aí amanhã a gente... Amanhã não, no próximo final de semana, aí a gente tira e vamos fazer a requadração das janelas. E aqui, ó, consegui limpar bem aquelas madeiras, tirei todas aquelas madeiras que estavam aqui, levei lá pra dentro da casinha. Essas telhas ainda não conseguimos mexer. Vamos ver se a gente leva pra dentro da casinha ou se aparece alguém aqui pra nos ajudar a colocar em cima da laje. Porque eu não consigo, né, ajudar o Gilson a subir. Então, o ideal seria um dia o Gabriel vem aqui pra nos ajudar. Ajudar o Gilson, né? Porque eu não vou conseguir subir essas telhas, não. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, da instalação da nossa segunda janela. Ficou bonitinha, ó. Compramos usada, você que tá chegando agora. São duas janelas Sasasaki com 27 anos de uso. Restauramos, tem vídeo aí no canal mostrando a restauração da primeira, passo a passo. E aos pouquinhos a restauração da segunda. Logo mais a gente vai trocar aquele vitrozinho da cozinha e a porta também. Dá uma respirada, né? Que tem que ser aos pouquinhos. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente. Deixa o seu recadinho aí pra gente. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Muito obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. A todos os que estão chegando aqui no nosso canal. E aqueles meus inscritos que já estão aqui com a gente desde o comecinho, acompanhando, passo a passo. Da nossa transformação do nosso terreninho em um mini-sítio. Pessoal, beijo grande no coração. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.